Vamos animar esse DVD? Eu quero ver as gatinhas rebolar comigo assim, ó Vamos animar o DVD! Pega tudo aí, DJ! DJ chão, pedra, arra Você é louco, hein, cachorreira? O L7 do YouTube tá vindo trumpada O lançamento pesado, né, né, cachorro? Não tô te entendendo, hein? Aí é pra animar, turma! Olha, olha como ela vem Aí é a gravação do DVD, esse segundo DVD, dois amigos Como ela vem, 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 vem V.T. Wilson Lady Vamos animar, vamos animar o DVD do DJ Passarinho Rasta Com o raga do bumbum, vamos jogar o bumbum É, um salve aí pra turma Que está marcando presença Essa safada gostosa é a nova delícia Essa safada gostosa é a nova delícia Puta no pato Puta no pato É pra deba Vamos jogar o bubu direitinho Joga o bubu Joga o bubu Cê é bom, vem cachorreira O L7 do Youtube tá vindo por vários Mas tá tudo pesado mesmo, hein cachorro Não tô te entendendo Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Vem, 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 vem Joga o bubu Joga o bubu Bum, 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 bum Bum, 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 bum Dora, dora pro alto, moleque Dij98 Musik DJ Wilson Leite Essa safada gostosa é a nova delícia Essa safada gostosa é a nova delícia Jogo bumbum, jogo bumbum, jogo bumbum É o monstro do Youtube Beleza, foi só pra limbar aí a turminha